E aí galera, sou o Matheus Starling novamente pra sériezinha Dicas Musicais e hoje eu vou falar de um assunto que eu não sei porque eu não gravei ainda né porque a galera sempre fala, pô Matheus, narra um pouco da tua experiência como que é viver de música, viver de música no Brasil e muita gente me pergunta, cara, eu quero viver de música não sei se eu faço isso como profissão, se eu não faço e aí, meu irmão, né, o pessoal tá com essas bombas às vezes pra gente às vezes, mãe de aluno vem aqui em casa, me enquadra e meu filho, o que você acha, ele só quer tocar o dia inteiro ele tem a fazer o que, vai viver de música, vai fazer outra coisa então resolvi gravar esse vídeo, né, um vídeo bem informal vou falar sem seguir tópicos, vou falar aquilo que tá dando nas ideias que talvez possa acrescentar na tua vida então espero poder ser útil pra vocês e se vocês curtirem o vídeo, eu peço pra que vocês possam compartilhar nas redes sociais, no YouTube e também dá o joinha e o se inscreva, tá bom? rapidinho, eu, um pouco da minha história, né todo mundo meio que já sabe aí, quem me acompanha comecei a tocar com 12, 13 anos metalheiro, rock'n'roll, cabelão comecei a me dedicar muito, já muito cedo com 16 anos eu ganhei meu primeiro cachezinho lá em Cabo Frio, tocando uma banda chamada Ramos e Sunshine Band, eu acho mais ou menos assim é Sunshine Band e o nome do rapaz e a partir disso eu comecei a fazer os shows e foi legal, né pô, me senti valorizado foi até uma graninha maneira pra época eu via com meus pais, então assim podia torrar como eu quisesse, né apesar de ser o meu primeiro cachê profissional eu não posso dizer que eu comecei a viver de música com 16 anos eu comecei a tocar profissional mesmo mas viver de música mesmo de sustentar uma casa, uma família isso é meio recente pra mim vou dizer que 5, 6 anos a história mesmo começou pra mim de valer como, beleza agora tem que entrar grana agora não é mais o lado romântico o lado sonhador agora tem que ter resultado financeiro foi quando eu me casei em 2004 eu loucamente propus pra minha atual esposa a Tatiane pediram em casamento com 24 anos ela com 22 anos pirei lá cheguei pra ela pô, vamos casar e ela vamos e aí, meu irmão vamos casar ter que pagar as contas como que é então eu vim, né até aquele momento meus pais me ajudavam eu dava aula tocava entrava uma grana mas tem onde pedir socorro, né não tá dando não tá dando, meu irmão os pais sempre dispostos a ajudar eu tava terminando na faculdade de direito tava naquela luta vivo de música não vivo mas aí casei terminei a faculdade de direito era um músico profissional mas ainda era um músico diferenciado aquele músico que dava minha aula de guitarra anunciava no balcão anunciava ali uma pessoa recomendava também tinha minha banda que tocava mas não dava grana mesmo apesar de tocar em rádio tudo enfim a única fonte de renda que eu tinha era realmente da aula mas me vi numa nova situação casado minha esposa apesar de trabalhar e tudo pô, eu sou um homem tem que trazer uma provisão se esperar isso então me vi enquadrado nisso e vi que realmente tava mal na situação e agora como que eu vou fazer? não me sentia realmente musicalmente capacitado pra galgar novos patamares profissionais e financeiros resumindo o grande breakthrough da minha vida o rompimento foi quando realmente em 2004 eu fui pra estudar na Berkeley isso aí realmente graças a Deus eu não me imagino onde eu estaria hoje se eu não tivesse tido essa oportunidade a bolsa e como tudo aconteceu pra mim de uma maneira muito, muito abençoada mesmo de conseguir me manter lá eu e minha esposa trabalhando eu e ela apesar de não poder ela trabalhar ela trabalhou mesmo ilegalmente pra me ajudar pra pagar as contas eu tinha que estudar e tinha que trabalhar então foi um período assim muito sacrificante na minha vida mas foi um período maravilhoso onde eu passei passava 10, 12 horas com o instrumento então em 4 anos eu realmente senti que pra mim foram como 20 anos né no Brasil aqui eu não tinha uma oportunidade legal de ter uma galera boa próxima de mim lá eu tive quando eu voltei voltei com aquela responsabilidade muito grande financeira mas eu já voltei com uma capacitação né até costumo uma palavra que eu vi eu vi muito e foi muito importante pra mim bênçãos de Deus era estar limitada a sua capacitação e o tamanho do seu recipiente pra receber o que eu quero dizer com isso é que as pessoas às vezes elas querem elas querem receber querem romper querem crescer mas elas não tem capacitação e logo o recipiente delas pra receber uma coisa grande é pequeno o que que acontece a primeira coisa que você tem que fazer é se capacitar porque nós músicos a gente tem aquele grande sonho de adolescente de acreditar pô a nossa banda vai acontecer a gente vai fazer sucesso e vai tudo dar certo e eu tinha esse sonho apesar de eu estudar muito em casa mas meu estudo era voltado pra uma coisa mais técnica blululul né sweep tapping e improvisar em cima de rock and roll heavy metal daqui a pouco as coisas mais funkeadas bem isso não te dá proficiência pra você trabalhar com música dificilmente você vai conseguir viver só fazendo isso apesar das facilidades do youtube hoje em dia e ter um público que aprecie isso é muito difícil no Brasil você viver nisso o Brasil é um país que pra você viver de música você tem que ser um cara a princípio tem os facões que conseguem se dar bem sendo um cara maneiro de lidar e por ser maneiro todo mundo quer chamar mesmo os caras que se dão bem porque são bacanas eles também tem que ter um nível de proficiência se você no Brasil busca um alto nível de conhecimento não necessariamente precisa ir pra Berkeley mas você estudar se você quiser por exemplo eu sou um improvisador meu foco da minha carreira tá mais nisso procurar improvisar em qualquer coisa qualquer corde qualquer progressão qualquer estilo é claro que você vai durante um certo tempo da tua vida procurar se aprofundar intensamente no estilo mas você vai ter que passar por tudo tá aberto de vez em quando hoje em dia é menos porque eu me posicionei de não querer muito gravar em estúdio mas durante um tempo já aconteceu de um produtor ligar o Matheus tem uma música que é um pop meio Lenine bem 7x4 pô queria que você viesse aqui no estúdio gravar cara a gente não sabe o que você vai fazer eu beleza peguei meus equipamentos peguei meus pedais fui gravar a música em 7 o que aconteceu o rapaz era um guitarrista mas estava tendo dificuldade por causa do compasso isso pra mim não foi um problema eu já estou acostumado com o Admitters fui gravei fiz um monte de solo na música ele pediu pra fazer depois ele pegou o que ele quis e pronto eu recebi minha grana fui pra casa trabalhei então o que eu digo é o conhecimento que você tem que buscar ele é constante e vai existir um período que você vai ter que meio que priorizar isso não tem como você ser um músico profissional se você não paga um preço na tua vida por um tempo sem ficar esperando a pausa o reconhecimento o músico tem muito isso por exemplo se você já começa na carreira de músico já com muita pressão cara eu vou querer ser músico profissional eu tenho um ano pra começar a ganhar dinheiro é complicado porque você vai ter que tirar um período pra estudar pra ter esse rompimento quando eu voltei de lá eu voltei já capacitado pra buscar meu próprio caminho pra saber o que eu preciso estudar e não precisar necessariamente de um tutor eu ser o meu próprio tutor fazer meu cronograma eu até hoje faço isso tem minhas folhinhas se você for ver eu tenho essas folhinhas aqui eu escrevo os meus desafios aquilo que eu quero trabalhar então eu mesmo hoje em dia faço a minha rotina mas durante o momento você vai precisar de um tutor pra te ajudar ok? bem, eu não quero ficar falando muito de uma história que eu não vivo mas apesar de não viver em certos meios musicais eu tenho muitos amigos que tocam comigo que fazem parte do meu ciclo que estão trabalhando de outra maneira eu encontrei o meu nicho como? como professor como didato encontrei o meu espaço através do meu material de vídeo aula através de aula presencial na aula online e também através do meu do meu som do meu quarteto que eu já lanchei dois CDs depois do meu terceiro mas eu não vivo necessariamente do meu trabalho como um gigueiro eu não preciso da grana da gig isso é algo muito sofrível você viver de música instrumental no Brasil é o que eu gosto de fazer tocar música instrumental eu não tenho interesse em acompanhar um artista então quem acompanha um artista tem uma chance de tirar uma grana maior numa gig às vezes você poxa o pessoal critica muito o cara tocando com o sertanejo veja, eu tenho uns amigos que tocam umas gigs assim que eu falo meu Deus do céu me livre disso mas os caras estão ganhando a grande estão comprando o apartamento deles então que sou eu para criticar e eu conheço gente que está ali não tem exatamente aquilo que ele quer fazer mas é o que está rolando e ele vai toca um tempo consegue conciliar o trabalho instrumental então uma realidade é você ser um músico que vai acompanhar um artista isso aí tem espaço é difícil é complicado mas se você o que você vai precisar para ser um músico que vai acompanhar vai precisar do conhecimento então o conhecimento é a base para tudo o conhecimento está aqui aí depois saem os ramos então sem esse conhecimento não adianta porque primeiro o que vai acontecer você vai buscar o conhecimento e através dessa busca você vai começar a ver onde você se enquadra isso que eu estou falando é muito importante nessa busca do conhecimento que você vai ver dentro da música o nicho que você quer seguir às vezes no começo você está dando tiro para todos os lados eu já pensei que eu ia vir para o Brasil acompanhar artista que eu ia ficar enfurnado no estúdio gravando mas eu fui vendo que o meu caminho não era esse meu sonho era ter minha carreira instrumental solo tocar com outros artistas de mudar a música instrumental e ter minha parte didática que eu curto fazer graças a Deus hoje eu consigo viver exclusivamente disso mas eu tenho grandes amigos meus que querem tocar música instrumental por não conseguirem viver unicamente disso preciso acompanhar artistas eu tenho amigos que tocam ao nível altíssimo internacional instrumental e conseguem acompanhar bons artistas por exemplo você acompanhar uma Lenin Andrade um Djavan um Roberto Menescal um Gilberto Gil são músicos que você consegue trabalhar muita coisa interessante tem muito músico assim são músicos que não estão muito mais em evidência na mídia talvez mas são geeks bacanas mas o que você vai precisar para isso então conhecimento acompanhar artista você quer ir para esse lado você vai precisar de ser um cara organizado um cara educado um cara que não mexa com drogas que não se envolva com coisas erradas cumpra seus compromissos profissionais tenha bom ouvido conheça repertório principalmente do artista que você acompanha então quem vai para esse lado é muito importante ter o ouvido harmônico e também ter muito repertório estar disponível para se precisar de improvisar meu irmão improvisar em qualquer coisa que botar na tua frente então está aqui conhecimento nicho acompanhar artista conhecimento nicho que você escolheu músico de estúdio você vai precisar de o que? coisa que todo mundo precisa todo guitarrista precisa é conhecer efeito conhecer e saber tirar um bom som da tua guitarra você não precisa ser um expert profundo você vai precisar de conhecer bem sonoridades tirar a timbre por exemplo uma onda de delay a onda do hill song aqueles delay com tercina mas tem que saber se a onda quer trabalhar com estúdio tem que estar disponível para isso ter bons instrumentos afinados qualquer oitava ele está bem afinado beleza esse é mais um outro nicho outro nicho é ser professor cara esse é um nicho que infelizmente no Brasil é sucateadíssimo para você ser um grande acompanhador de artista para você ser um grande músico de estúdio você tem que realmente ser bom naquilo já que o cara às vezes quer ser professor ele já quer ser pô não deu um link em nada aqui eu vou dar umas aulas aí seja o que Deus quiser já falei sobre ser professor de música em outra ocasião isso não vem muito ao caso mas enfim galera existem né depois que você adquire esse conhecimento musical que está aqui existem várias possibilidades de trabalho você nunca deve parar de estudar de buscar o conhecimento o que eu quero dizer para você é que se você realmente pretende viver de música ou mesmo se você não quer viver de música tem uma outra profissão mas você quer levar a sério essa fundação aqui é importante tem coisas que você vai estudar é que eu falo muito para a rapaziada que não depende muito de estilo escala, arpejo formação de acorde improvisação você vai estudando isso quando você está bem nisso você consegue colocar isso em qualquer estilo em qualquer proposta mas depois que você tem essa base você consegue expandir para onde você quer o conhecimento que você adquire aqui não vai estar limitado a estilo quando você estuda as ferramentas eu acho que faculdade me abriu a cabeça para isso é que você obrigatoriamente tem que estudar os proficienses que são os testes de proficiência que você tem que estudar essas coisas de base acorde inversões acorde de drops com tensão sem tensão todos os arpejos em oitavas todas as escalas os campos harmônicos harmonia quartal aí você depois passa por essa coisa básica do guitarrista aí você vai se aprofundando mais na harmonia aplicada no improviso aí você vai estudar arranjo vai estudar também percepção são todas as ferramentas que vão agregar e você vai depois trabalhar com tranquilidade em qualquer área da música acho que é isso eu despejei o assunto aí cortei abri parênteses não voltei mas espero que sirva para alguma coisa que eu estou falando tá bom galera é isso aí Deus abençoe a todos tamo junto